Opa, aqui é o Thiago Tesma e nesse vídeo nós vamos falar sobre Tripwire. Tripwire, Tripwear, tanto faz, tá aqui escrito, legal, porque algumas pessoas falam Tripwire, outras falam Tripwire, enfim. Mas é uma estratégia de marketing que vai ajudar você a vender mais. Você pode fazer tanto no mundo offline, quanto no online. Em 2015, eu fui no evento Traveling Conversion, foi em fevereiro, março de 2015, no Traveling Conversion Summit do Ryan Dice, em San Diego, na Califórnia. E lá eles estavam falando muito sobre essa estratégia de Tripwire e tudo mais. Pouquíssimas pessoas sabiam e utilizavam no Brasil e hoje você vê várias pessoas utilizando essa mesma estratégia. Talvez você não conhece, não tinha conhecido até agora, ou enfim, não sabe do que se trata. Eu resolvi fazer esse vídeo exatamente para isso, para te explicar como é que funciona e como você pode aplicar no seu projeto também. Então vamos lá. Vamos supor que aqui, fiz um desenho bem básico. Aqui sejam as pessoas que estão interessadas em comprar de você, ou são seus leads, ou pessoas que podem comprar de você. E aqui é o seu produto. O que geralmente a gente faz? Vou pegar o exemplo, por exemplo, vou pegar o exemplo, por exemplo, não. Vou pegar o exemplo do conversão extrema. Eu tenho um treinamento de Google AdWords, que ajuda as pessoas a vender pela internet e tudo mais. Então, o que geralmente a gente faz? O que a maioria faz? Tenta pegar essa pessoa e vender esse produto. Simples assim. Cria uma oferta e tal, mostra o vídeo de vendas, explica como é que funciona e tenta vender. A estratégia de Triple Y é um pouco diferente. Geralmente as pessoas criam um produto, algo aqui, de um valor bem menor, para depois oferecer o produto principal. Então, vamos supor que o seu produto principal, vou colocar qualquer valor aqui, é R$ 1.000. E esse produto aqui vai custar R$ 7. O que pode ser esse produto? Pode ser um livro, pode ser um mini curso, pode ser, enfim. Tem diversas coisas que podem ser esse produto de R$ 7. Só que, esse produto que vale R$ 7, ele vale muito mais que R$ 7. Ele vale R$ 300, ele vale muito mais. O valor percebido por esse produto é muito maior. Mas por que, Thiago? Eu estou vendendo um produto muito caro por R$ 7. Geralmente, não é um produto que vai gerar lucro para você. Você simplesmente vai pagar as despesas, é o custo para você entregar esse produto. Por que, Thiago? Faz diferença. Segundo os testes que eles mostraram lá nos Estados Unidos, é muito mais fácil você vender gerando esse caminho do que esse caminho aqui. E por quê? Quando uma pessoa olha um produto de R$ 1.000, ela pensa muito antes de comprar e faz todo o cálculo. É mais difícil. A ação na pessoa abrir a carteira é a ação mais difícil que ela tem, enfim, para comprar de você. Quando você faz ela abrir a carteira aqui com valor menor, porque com valor menor, mais pessoas vão abrir a carteira, é muito mais fácil passar, você vai tornar essas pessoas clientes e depois é muito mais fácil vender para os seus clientes o produto de R$ 1.000. Ou seja, mais pessoas vão comprar. Você trai mais pessoas para cá e mais pessoas vão comprar comparado com esse aqui, o seu produto principal. E esse de R$ 7, vamos supor assim, você entra no mercado e quer comprar um saco de bolacha. E aí tem várias bolachas ali para você comprar. Então o preço médio é de R$ 10,00 cada pacote de bolacha. E tem um pacote que custa R$ 3,00. Sim, caraca, R$ 3,00? Você pega o pacote, custa R$ 3,00. O que você faz com esse pacote? Vou levar esse pacote, vou provar, porque R$ 3,00 é muito, muito, uma diferença gritante um, um, né, comparando com os outros. Então você pega essa bolacha, leva para casa e aí você come essa bolacha. E essa bolacha tem um sabor incrível, até melhor do que as outras bolachas. Caraca, essa bolacha é muito, muito boa. Então, ou seja, você entregou um produto em que a pessoa pagou muito barato, até abaixo do mercado, do preço de mercado, e ela fala, caraca, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Então você tem que entregar um produto realmente que surpreenda a pessoa. Ou seja, ela pagou R$ 7,00, mas o produto vale R$ 300,00, vale R$ 500,00. Beleza? Então, ele pegou ali uma bolacha de R$ 3,00, que vale R$ 10,00, vale R$ 15,00, vale R$ 20,00, enfim. Aí o que aconteceu? Ele comeu a bolacha, e aí ele vai no outro dia no mercado, e aí, caraca, quero comprar a bolacha. Quando ele chega para comprar a bolacha, ele vai seco naquela de R$ 3,00, só que ele viu que não é mais R$ 3,00. Ele veio com o mesmo saco de bolacha, um pouco maior, teve uma mudança de embalagem e tal, mas é R$ 10,00. Ou seja, todos os pacotes de bolacha estão R$ 10,00. Só que na hora de comprar, ele vai olhar aquele pacote de bolacha e dizer, caraca, eu conheço já. aquela bolacha, aquela bolacha é realmente muito boa, então eu vou comprar aquela bolacha, eu já conheço. Ou seja, eu já vou comprar aquilo que eu conheço. Então, as pessoas vão comprar aquilo que elas já conhecem, conhecem você, já são seus clientes, já sou cliente dessa empresa de bolacha e tudo mais. Então, ela vai lá e compra aquela bolacha pelo mesmo preço. Só que o que chamou a atenção de comprar aquela bolacha, primeiro foi o Tripwire, essa tarefa de Tripwire, de colocar um preço muito abaixo do mercado. Se tivesse tudo R$ 10,00, ele poderia ter comprado aquela bolacha ou poderia ter comprado sempre a mesma e nunca ter aprovado. Então, é exatamente essa a estratégia de Tripwire. Você cria um produto que paga os seus custos, vai ficar muito abaixo do mercado e você tenta conseguir o máximo de clientes. E isso vai conseguir muitos clientes, porque o preço é muito abaixo do mercado. Então, é normal você, ah, eu tinha X vendas, você vai triplicar, 4K as suas vendas, mas seu lucro vai ser desse tamanho. E depois você pega esses clientes que compraram esse produto e oferece o produto principal. E aí, a tendência, segundo alguns testes mostrados lá em 2015, você, no final das contas, tem um lucro muito maior seguindo esse aqui do que esse aqui. É uma estratégia bem interessante. Eu mesmo já caí nesse Tripwire, né? Comprei livro, né? Geralmente oferece o livro a preço de custo pagando só o frete. E no livro lá tem pra você depois participar do treinamento e tal. E são livros do Brandon Bouchard, Jeff Walker, Ryan Dice. Então, você pegava lá, você liga, caraca, muito legal o livro. Putz, aprendi bastante. No final do livro, tinha um link pra você comprar um curso. Então, você comprou o livro a custo zero, pagando só o frete. Não teve um custo pra eles, né? Até botou o custo do livro, né? E aí, eu acabei comprando o curso. Agora, a grande sacada é que o Tripwire não pode gerar um custo pra você. Você não precisa, não é um custo. Ele tem que pagar os seus custos. Então, o custo do saco de bolacha, vamos supor que é R$3. Então, você vai colocar R$3, imposto, tal, tal. Sei lá, você vai vender por R$4. Então, assim, não vai gerar um prejuízo pra você. É isso que eu quis dizer. Não vai gerar um prejuízo pra você. Ele paga os seus custos. Então, você pode vender à vontade. E quantos sacos de bolacha você pode vender, não tem nenhum problema se você vai ter prejuízo. Depois, você vende o produto principal. Nesse caso, pode ser a mesma bolacha ou pode ser um outro produto da mesma marca, um pouco mais caro. E a pessoa já é cliente daquela empresa e tem que comprar daquela empresa. Então, essa é a estratégia de Tripwire. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E aplique se você já também caiu de alguma forma nessa estratégia. Deixe um comentário aqui embaixo. E também clique no botão aqui, no like, se você realmente curtiu esse vídeo. Tá bom? É isso. A gente se fala e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.